Bom, nessa segunda-feira foi divulgada a informação de que Abel Braga recusou o Internacional, de que o treinador mais vitorioso da história do Inter decidiu não retornar neste momento, nesse caso para um cargo diferente como coordenador técnico. Então Abel Braga encerra as negociações com o Inter, lembrando, o presidente Alessandro Barcelos se reuniu com ele no Rio de Janeiro e acaba não vindo neste momento. Só que diante dessa situação, muita coisa tem sido falada e muita besteira tem sido falada em relação a isso. De gente dizendo que o Abel novamente está recusando o Inter, de que o Abel só quer ver para o Inter numa boa, dizendo que o Abel não vem porque quer trazer bruxinhos dele junto, outros profissionais junto, e que o Internacional não aceita e a situação não é bem assim. Então eu começo esse papo contigo, torcedor colorado, esclarecendo essa situação. Porque não tem nada a ver com ingratidão do Abel, não tem nada a ver com só querer pegar em momentos bons do Inter e evitar crises, e muito menos, como está sendo divulgado, que ele não vem porque não pode trazer outros profissionais com ele. Eu já havia falado sobre isso em outro vídeo, enquanto ainda estava tendo essa negociação, então não vou me prolongar muito sobre isso. Mas a informação que eu tenho é a seguinte, de que o Abel Braga não fechou com o Internacional por uma falta de definição do que ele faria no Inter, por uma falta não de transparência na negociação, mas de realmente que o Abel pudesse vir para o Internacional exercer o cargo que hoje ele quer que ele tem no futebol. Como falei naquele vídeo, e vou reafirmar a informação, não tem absolutamente nada a ver com querer trazer outros profissionais juntos e o Inter não aceitar. Não é este o motivo que a Bel Braga não fechou com o Internacional. Mas simplesmente porque o Abelão não quer ser utilizado como uma espécie de segundo treinador. O que eu digo com isso? Como falei naquele vídeo, um cara que como a diretoria do Internacional quer que ele seja, que ele dê a cara do Abel Braga ao vestiário, dê a cara do Abelão ao elenco, ou seja, chegar em jogador e dar dicas, dar conselhos para jogadores e chegar no técnico Roger Machado e também aconselhar o treinador do Internacional. O Abel não quer isto. Tanto é que, quando começaram as negociações, o próprio Abel disse que ele nunca quis protagonismo na carreira dele e que não seria agora que ele iria querer, que faltava uma definição. Inclusive, o Abel disse para outros portais o seguinte, que não havia ficado claro para ele o que o Internacional, o que a diretoria do Inter realmente queria dele. Porque uma coisa é tu ir lá e contratar e dizer, ah, vem para o clube. Tá, mas para fazer o quê? Não houve esta transparência. Não houve esta clareza com o Abel Braga. Então, por isto, o Abelão não fechou com o Inter e não vem neste momento. Não tem nada a ver com ingratidão, nada a ver com trazer bruxinhos, pelo amor de Deus. Aliás, hoje mais cedo eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como a torcida do Inter queima jogadores. E também, por incrível que pareça, tem gente nas redes sociais queimando o Abel Braga. É inacreditável queimando o Abel Braga por ele não ter fechado com o Internacional. O que nós vemos hoje parece que tem muito mais torcedores de dirigentes do Inter ou de conselheiros da oposição do que realmente do Internacional. Queimam quem tiver que queimar, independente da idolatria, para proteger lado A ou lado B. Pelo amor de Deus, gente. O Abel Braga é um dos maiores ídolos da história do Internacional. O torcedor precisa ter gratidão também com ele, assim como com tantos outros ídolos. E nisso, só puxando um gancho, inclui o D'Alessandro, que pode ter os problemas dele com a política do clube. Pode ter, errado ao meu ver, falado publicamente sobre a dívida. Beleza, mas nada paga a história e muita gente tenta queimar o D'Alessandro, entre outros ídolos do Internacional. O motivo é esse. A direção do Internacional procurava que o Abel chegasse para colocar o seu estilo no vestiário. E o Abel não quer isso, afinal, o treinador é o Roger Machado. Este é o motivo. Estes são os motivos que fizeram o Abel Braga não querer voltar para o Internacional nesse momento. E um dos maiores artilheiros da história do Internacional está livre no mercado. Leandro Damião rescindiu com Curitiba e agora está livre para assinar com qualquer outro clube. É um jogador que, inegavelmente, é identificado com o Inter. E sempre que esteve no Internacional foi muito bem. É importante deixar claro. Inclusive naquela Série B de 2017. Que se não fossem os gols do Damião depois que ele chegou, o Inter possivelmente não teria subido. Por que eu estou falando dele? Porque como ele está livre no mercado, muitos torcedores estão pedindo ele nas redes sociais. Inclusive comentando nas fotos dele, na foto de despedida dele do Curitiba. Lembrando, o Leandro Damião está com 35 anos de idade. Então, com essa situação, agora há pouco eu conversei com o staff do jogador, com o empresário do atleta. Perguntando se o Inter, devido a essa identificação e também com uma provável saída de Alário. Se o Inter procurou o Leandro Damião. Afinal, além da identificação com o clube, é um jogador que sempre foi muito bem por aqui. Sempre honrou a camisa do Inter Nacional. E que, neste momento, viria de graça. O Inter não teria que pagar uma rescisão. É um jogador que está livre no mercado. Poderia ser uma oportunidade, um negócio de ocasião. E o que me foi dito foi o seguinte. Que, até o momento, o Inter não procurou o Leandro Damião. O jogador tem propostas da China e do futebol árabe. Mas, por contexto familiar, ele não quer ir para estes lugares. Quer seguir jogando no futebol brasileiro. E que, apesar da idade do Damião, dos 35 anos de idade, ele quer muito jogar em um grande clube do futebol brasileiro. E o empresário me disse o seguinte. Um destes grandes clubes é o Internacional. E citou toda a parte da identificação do Damião com o Inter. Que sempre ele se transforma jogando no Internacional. E que ele tem um grande carinho pelo Inter. Ou seja, sendo bem direto e reto. Basicamente, o Damião quer retornar ao Internacional neste momento. É da vontade do atleta retornar ao Inter neste momento. Ponto. Porém, até agora, o Inter não procurou o staff do jogador. Não procurou o atleta. Não tem absolutamente nada. O staff do Damião ainda me disse o seguinte. Que se eles forem procurados pelo Internacional, darão preferência para o clube devido a toda essa história que o Damião tem no Inter. Então, assim, basicamente a situação é a seguinte. Se for do interesse do Inter, da direção colorada, o Damião volta para o Inter. Volta imediatamente para o Internacional. Porque ele quer jogar em um grande clube. Sabe do tamanho do Internacional. Quer seguir no futebol brasileiro. E como o próprio staff do jogador me disse, ele se transforma jogando com a camisa do Inter. Então, assim, agora está tudo nas mãos da direção colorada. Se quiser, se tiver o interesse, o Damião está mais do que aberto a conversar e possivelmente acertar com o Internacional. Mas neste momento, até agora, às 19 horas do dia 22 de julho, não tem absolutamente nada. E agora, antes da gente encerrar esse papo bacana de Colorado para Colorado, eu quero a tua opinião por aqui. Damião, seria útil no Internacional neste momento? Possivelmente, se viesse, seria a reserva do Inter. Não tiraria um Enner Valencia ou Borré do time. Mas seria uma peça útil, dado hoje o contexto que o Inter perde muitos gols. Aliás, vinha perdendo muitas oportunidades nesta temporada. E o Damião, claramente, é um cara que sabe meter a bola para dentro. Sabe fazer gols. Ou tu acha que o tempo já passou, que tem que deixar ele lá no panteão dos maiores artilheiros da história do Internacional, mas a vida tem que seguir em frente? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. Estamos chegando quase aos 21 mil inscritos aqui no canal. Então, se não é inscrito, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.